A produção foi realizada respeitando os protocolos de enfrentamento ao Covid-19 pelos participantes. Boa tarde, meu nome é Marcos Almeida, eu sou aluno da Escola Filho Passarinho e eu e meu grupo vamos falar sobre como é feita a farinha e o seu processo. O que a gente trabalha hoje dia a dia aqui, a gente faz um pequeno, um grupo que manter esse trabalho, para você conseguir um trabalho desse você tem de ter mais pessoas para ajudar. Nós começamos a roçar a partir do dia 20 de agosto, para que nós pudéssemos queimar na época de outubro e no qual que nós trabalhamos aqui, nós tirávamos uma semana para cada um, né, para trabalhar. Para que a gente possa ter o nosso alimento do dia a dia, né. Para nós começar a cultivar o trabalho nosso, nós temos primeiro ainda parar a maniva, passar para dentro de campo, né, depois que tiver tudo a maniva aqui dentro do campo, aí que nós vamos começar a fazer o trabalho aqui na terra. Então, a partir que nós fazemos aqui na terra, tem uma pessoa plantando, no caso, né, e um cavador cavando. E aí a gente coloca a maniva, né, e deixa para passar uns oito dias, já começam a brotar as folhinhas. Olha, pelo ambos lados, o melhor mesmo, a terra é aquela que é mais barriada, que é o barro, né, que ela dá mais mandioca. A areia constantemente, ela é uma areia que, ela dá possibilidade de a mandioca crescer, mas só que ela arruina numa parte. Estraga mais rápido. Estraga mais rápido a mandioca. Porque nós não temos adubação. Essa adubação não existe para nós. Essa adubação é quando nós, depois que planta, capina, esse mato que vai proteger em cima do pé da maniva. E qual é a melhor época da colheita? A partir do dia janeiro. Por acaso, se nós plantar, completa um ano. Em janeiro do ano de 2000 e... Nós estamos em 2021. A partir de 2022. Num caso, se for outro, que eu já tenho, né, que é a taria madura. E essa aqui que vai ser para o outro ano que vem. Entendi. 2023. Já que eu venho trazer vocês aqui nessa roça aqui, que eu, como acabei de falar ali no roçado que está ali já queimado, essa aqui é a roça que nós vamos colher agora com o ano. Ela vai fazer agora em janeiro, né? Então, é esse fruto aqui que nós vamos começar a utilizar ele aqui nessa propriedade. É uma faixa aqui de umas duas e meia hectare por aí. Tá? Olha o tamanho. Olha o tamanho dela aqui, ó. Isso ainda está um pouquinho, mais um pouco verde, porque a casquinha dela já está um pouco nova. Vai até completar a idade dela já está repanando já. Já vai dar para começar a fazer a farinha dela. E começar a dar mandioca raspada. Isso. A gente vai raspando ela com meus amigos, minha filha do meu lado, meu marido, a gente raspa. Aí de lá a gente lava ela, aí rala, de lá a gente tira o ralado aqui de baixo, que está parando uma bacia, uma caixa d'água. Aí de lá a gente coloca dentro da maceira, a gente tira a tapioca, aí de lá a gente torna, devolve a massa para dentro da maceira, para misturar com a mandioca mole. A gente vai ralar a mandioca mole para misturar com o ralado. De lá a gente já misturou, já mete no tipiti, leva para o sarilho. Tipiti. O que é o sarilho? Esse daqui, esse negócio aí, essas varas que estão aí, o tipiti está lá. Entendi. Esse aí que é o sarilho. Aí a massa seca aí, leva lá para a maceira, para coar ela, para jogar para o forno a massa. Aí de lá ela vai torrar, vai escaldar, de lá ela vai torrar. Torra, torna com o ar, a farinha já, para ficar bem bonitinho o bago, aí que já fica normal. Já é só para torrar para comer. Tchau. 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 Tchau.